Técnica infalível pra você pescar muita traíra e fazer inveja pros seus amigos, mas antes já vai curtindo muito esse vídeo aí e favoritando ele pra ajudar o canal. Pessoal, pra fazer você vai precisar de um empate de aço com engate rápido, tá? Que nem esse aí, um anzol da sua preferência, já vai colocando esse anzol aí no engate rápido, tá bom, pessoal? Feito isso, gente, vai ficar desse jeito aí. Vamos pegar a nossa boia agora, pessoal, e vamos passar a linha, tá? Vamos passar aqui por dentro do palitinho. Por dentro? Sim, por dentro, porque a gente vai fazer um sistema de boia louca, tá? Depois de passado, gente, vai ficar desse jeito, soltinha na linha. Agora vamos pegar o chumbo, pessoal, passar ele aí e ele vai ficar, pessoal, soltinho na linha também, tá? Feito isso, vamos voltar ali no nosso engate rápido, né, com empate de aço e fazer aquele famoso nó de sete voltas. Dei uma acelerada no vídeo aí pra vocês verem, tá bom, pessoal? Mas esse nó, se vocês quiserem, eu trago um tutorial pra vocês aqui, porque é um nó muito eficaz e muito bom, resistente pra caramba, tá? Vamos retirar o excesso e já, pessoal, está pronto o seu sistema. E ele ficou desse jeito, tá? Boia louca ali, tá, pessoal? Chumbo também correndo na linha e embaixo o nosso empate de aço.